Lembro que ninguém dava nada no meu corre Hoje todo mundo se envolve Isso é tão difícil pra mim Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar No revólver Mesmo quando eu senti fome Porque lá de onde eu vi Eu vi vários morrendo nessa vida louca Vários menor que já trampou na boca Eu muito novo fazendo meu corre Pra dar uma ajuda pra minha coroa Que alimentava umas oito boca Mesmo quando a comida era pouca Mesmo quando era um barraquinho Que faltava água pra lavar uma roupa Não é que a conta de casa a gente quitou mãe Merecedora demais Falta luz, falta dinheiro, mas nunca faltou fé Benção minha mãe e meu pai Benção minha mãe e meu pai Lembro que ninguém dava nada no meu corre Hoje todo mundo se envolve Isso é tão difícil pra mim Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar no revólver Mesmo quando eu senti fome Porque lá de onde eu vi Eu vi Poça de sangue no chão Em um oceano de distância dos adversários Que não viveu metade do que nós viveu E tá querendo um triplo do salário No zoológico de notas menor vira bicho Por jacaré e rinoceronte é um efeito manada Amiga que o filho chora amanhã até vira O problema é que ela não pode fazer nada Pensa no Belmondão girou Nicole Ontem negamos o contrato de 100 mil Cês são as marca mais vendida do mercado Prazer Eu sou o preto mais embaçado do Brasil Caveirinha eles queriam sua caveira mesmo Mas o que viram foi você encher a carteira menor Pra sua coroa sorriso, conforto e nada menos Vou desenhar porra pra ver se eles entendem melhor Oito boca com oitocentos cotos ou menos Olha os números e quem diria Paulo Guedes tem doutora de pá E a mãe preta analfabeta é quem entende de economia Fizemos virar real o que era utopia Quer dizer, fizemos virar dólares Fazer melhor duvido muito Tu é nossa opção, conviva com isso Lembra que ninguém dava nada no meu corre Hoje todo mundo se envolve Isso é tão difícil pra mim Mas prometi pra minha mãe que nunca ia pegar um revólver Mesmo quando eu senti fome Porque lá de onde eu vim Eu vi 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 Eu vi